Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tudo vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando é hora de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor A criança gosta de imaginar Marinha de condal Quando há um pé de feijão Que asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu O que ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Eu acredito em contos de fadas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sapo No príncipe e no amor Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar A criança gosta de imaginar Porque tui não, 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 não... Estrela no meumore Queenders, o que ela pode formar O que ela pode formar Criança gosta de imaginar